Quando eu cheguei aqui no começo, eu cheguei com 700 reais no bolso. Mas foi na segunda vez que eu vim para morar, que a academia me trouxe. E daí eu comecei morando na academia, como eu falei, comecei com meus gastos. Hoje em dia, cinco anos depois, eu não tenho mais gasto nenhum. Eu não pago meu visto, eu não pago minha casa, eu tenho minha moto. Mano, tenho, tipo, tudo, tá ligado? Tipo assim, um plano de saúde, tem um plano de saúde, como que é? Tem plano de saúde? Não, plano de saúde eu nunca fiz, não. Tipo, é uma coisa errada minha, nunca nem pensei em fazer, mas... Como que é atendido no hospital aí? Você tem que pagar ou tem uns públicos? Tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar. Aí que tá, você ganha dinheirais, você precisa... Acontece alguma coisa grave, que Deus o livre, não vai acontecer, mas acontece aí. E você precisar de um bagulho, de uma cirurgia foda, do programa Zika aí, pra você se bancar. Hoje em dia a gente tem condição de fazer, tá ligado? Se eu precisar fazer alguma cirurgia, eu consigo fazer, né? Vai conseguir fazer academia. Tipo, é que nem academia hoje em dia, tá ligado? Quem paga a minha casa é a academia, eu não pago pra treinar, tá ligado? Então, tipo, e eu sei que se eu precisar de alguma coisa, a academia vai estar ali pra me ajudar, tá ligado? Certo, então, mas até chegar aí... Bom, se você chegar a esse nível aí, como que foi esse processo? Porque é tipo assim, eu falo, é como eu sempre falo, pô, mano, vale a pena pra ir pra lutar na Tailândia? Por dinheiro? Pra ganhar o dinheiro? Legal, você tá me contando que consegue sobreviver, não consegue, não precisa pagar pra morar, os gastos, a academia paga. Eu consegui chegar assim, tá ligado? Porque, mas foi fruto do que eu fui plantando, foi o meu trabalho, né? Eu fui trabalhando, fui conquistando, tipo, nada foi me dado, eu conquistei minhas paradas, tá ligado? Tipo, tem cara que vem aqui, fica dois anos, não aguenta, eu tive que... Pra me conseguir isso, eu tô aqui cinco anos, tá ligado? No começo, meus três, quatro, meus três, três anos, assim, foi, mano, foi vivendo ralando pra caralho, tá ligado? Não foi fácil, no começo eu tive que pagar tudo isso que os caras pagam hoje em dia, tá ligado? Quando eu cheguei na academia, velho, eu pagava academia, a primeira vez que eu vim pra academia, eu pagava academia, velho. Cheguei aqui como... Eu já tinha um nome no Brasil, mas eu cheguei aqui, mano, como todo mundo chegou, tá ligado? Então, mas quem mais não paga aí, você? Não, mas agora, mano, a maioria dos brasileiros que tá aqui hoje em dia não paga academia, é patrocínio da academia. Mas, tipo, tem um ou outro que já chega com bolsa, mano, que acho que o Bahia, porque o Bahia já... Ele lutava lá no Brasil, e o Léo como conheceu ele e tal, aí a academia trouxe ele, mas é um ou outro, tá ligado? Chega com bolsa aqui. Eu mesmo, eu não cheguei sem bolsa nenhuma, eu vim pra treinar a primeira vez, paguei tudo, fiz tudo, aí depois eu recebi o convite pra voltar pra morar, tá ligado? Certo. E os patrocinadores? Agora eu quero saber de patrocinadores. Você tem quantos patrocinadores? Patrocinadores além da academia, tipo assim, uma marca, Twins, não sei, tô falando aqui o nome aqui, aleatório. Twins, sei lá, as marcas que a gente conhece daí, Twins, Top King, Yokau, essas marcas, não essas, mas outras marcas de outras coisas. Tem algum patrocinador, assim? Tem, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não consigo te ver em tempo real, mas vai aparecer pra mim aqui, daqui a pouco. Tá. Fight Style, qual que é o nome? In Fight Style. Tá ali, eu tô vendo, eu tô vendo agora, in Fight Style. Mas como que é, ela te patrocina equipamento ou dinheiro? Ah, dinheiro, pô. Eu tô, tipo, fazendo uma parada, porque aqui no Brasil, a gente tá falando, eu não conheço a realidade de voltar, não. Por isso que eu já tô no Brasil. Boa resposta, boa resposta. Certo. É que, tipo assim, aqui, você tá ligado, muita, não usa minha camiseta, tá aqui, agora eu te patrocino. Não, mas eu cometi assim também, no Brasil era assim, pô, no Brasil era assim, já teve vários patrocínios aqui, só... Só me dava material, né, apoio, como nós falamos aí, apoio. Quando eu cheguei aqui, no Brasil, o único patrocínio que eu consegui que me dava um dinheiro foi a RL Sport, eu acho. E a do Thiago? A do Short, é. Aí eles sempre davam dinheiro por mês, pá, ia fechando comigo, ia lutando com o short deles, aí vendia uns short, pá, e ganhava, tá ligado? Mas a realidade do caralho, né, mano? Não tem que lutar por equipamento. Mas a RL, mano, sempre deu uma moral, né? Foi um patrocínio bom que eu tive no Brasil, né? Mas aqui na Tailândia, quando eu cheguei aqui, a primeira, o primeiro patrocínio que eu tive foi a Bad Boy. Mas foi mais apoio, né, só dava material e apoio, né, patrocínio. Mas aí não tá patrocinando mais, não? Não, não, aí depois... Então não fala mais o nome desses caras aqui, não, não te patrocina, então sai foda. É, depois de um tempo eu fui pra outra marca, aí essa outra marca me dava muita coisa, só que também não dava dinheiro, aí os caras falavam, não, não vai pagar, não vai pagar. Mas muita coisa, você pelo menos conseguia converter em dinheiro, tipo assim, sei lá, é aparador de chute? Nem sei que marca que é, mas pode falar. É, então, se eu quisesse, é porque eu nunca tive, eu nunca tive isso, eu nunca consegui vender meus bagulhos, tipo, ter paciência de ficar no celular, trocando ideia com a galera do Brasil, depois... Pra mandar, né? É, nunca tive paciência pra isso, não, mano, sair, porra, eu ficava... Mano, pra vender as camisetas aí agora já foi mó, mano, fui vender porque eu tava em pandemia aqui, aí eu consegui ficar no celular vendendo, pá, mas... Quando eu tô treinando muito, velho, eu não consigo ficar muito no celular assim, tendo paciência pra responder geral. Aí tem aquela pessoa que só vem perguntar e fala, ô, quanto que é tua camisa? Aí tu fala, ah, é tal, aí fala, ah, beleza, e como que é na Tailândia? Aí eu quero ficar falando, pô, aí é foda, cara. Eu quero ficar perguntando, tem gravação?